Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, pois é, aula 24, né? Que bacana, que massa poder estar aqui mais uma vez com vocês, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender na aula, né? A gente vai aprender a resolver aí, né? Um tipozinho de cálculo diária que vai precisar que a gente faça decomposição de figuras, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender nessa aula, tá? Mas a gente também não vai esquecer daquele momento bacana de apresentação, né? Que é muito importante, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, essa disciplina que é um show, né? Eu tenho certeza que você acredita nisso, eu venho lá da Escola Municipal Faustino diazinha, beleza? Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, tô vestindo aqui agora uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim, como sempre, o cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação, aqui de Feira de Santana, beleza? Bom, então é isso aí, vem comigo, espero que você esteja preparado, espero que você esteja preparada para mais uma de nossas aulas, onde a gente vai aprender uma coisa bem bacana, tá? Que por mais que apareça todo esse texto aí do que a gente vai aprender, na verdade é uma coisa simples, certo? Basta a gente tá aí focado, focada, né? Querendo cada vez mais conquistar, aprender, né? Um pouco mais de matemática, valeu? Bom, e aí vamos fazer aquela atual, né? Onde a gente faz a nossa matemática ali acontecer, e nessa tela é onde a gente consegue fazer ali nossos cálculos, nossos rascunhos, e ela já tá aí pra você, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu trago aqui uma situação, né? E aí a gente vai raciocinar juntos, eu aqui, você aí, eu aqui na tela, você me acompanhando na tela, mas é bom ter aí um caderninho, né? Uma folha de papel, uma canetinha, um lápis, pra ir fazendo aí anotações, né? Fazendo seus rascunhos de cálculos aí, caso precise também, tá bom? Então a situação é a seguinte, a gente vai imaginar que essa figura que tá aparecendo aí, toda coloridinha, é a planta de uma casa, né? O que é uma planta de uma casa, né? Bom, assim, a forma mais simples de eu te fazer entender isso, é um desenhozinho, né? Um desenho onde você consegue ter uma vista superior da casa, como assim, professor, deixa isso mais simples? É um desenho de como se você estivesse olhando a casa por cima, sem o teto, tá bom? Então isso é a planta da casa, inclusive, né? O mercado imobiliário, né? Que é o mercado de venda de casas, né? Ele faz esse tipo de venda, né? A venda de casas quando elas ainda estão na planta, no projeto, né? Mas, então, a gente vai pensar nessa situação. Então, digamos que essa aí seja um projeto de uma casa, né? Uma planta de uma casa, tá bom? E a gente vai precisar determinar a área real desse imóvel para que essa área seja colocada no projeto, tá? Digamos assim, vamos pensar assim, essa casa vai ser vendida, né? E no projeto dessa casa precisa aparecer qual é a área real dessa casa, tá bom? Então, aparece ali naquele desenhozinho uma divisãozinha dos cômodos da casa, né? Então, aqui, ó, pintado aqui em azul, né? Essa figurazinha aqui vai representar a sala, tá bom? Essa parte aqui, essa figurazinha de verde vai representar a cozinha. Essa parte aqui de cinza vai representar o banheiro. E a gente tem também aqui, né? O quarto 1 que está em vermelho e o quarto 2 que está em laranja. Bom, mas a questão é seguinte, a gente precisa encontrar a área real, né? Desse imóvel, dessa casa. Mas como é que a gente vai fazer isso? Porque para um pouquinho, né? E aí agora, veja, em algum momento a gente teve aulas sobre cálculo de área, né? De quadrados, de retângulos, de triângulos, né? Só que essa figura aqui, que é a figura, né? Que forma toda a casa, que eu tô tentando contornar aqui, passando o mouse, né? Essa figura aqui, olha só, não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo. Então, de que forma a gente vai encontrar a área dessa figura que representa, né? A casa, é a planta da casa, a planta do imóvel. De que forma é que a gente vai calcular essa área, se a gente não tem, né? Uma forma específica de calcular a área dessa figura. O que a gente precisa saber é o seguinte, que, né? Essa casa, conforme tá ali, ó, do jeito que tá ali, dividida nos cômodos, a partir dali, a gente começa, assim, né? A conseguir calcular a área dessa figura que representa a casa. Mas, eu ainda quero deixar isso mais claro, mais explicadinho pra você. É mais ou menos assim, olha só. Eu separei ali os cômodos da casa, tá? Então, separei a sala da cozinha, do banheiro e dos quartos, olha só. Quando a gente junta todas essas figuras, o que a gente tem é essa figura aqui, ó, essa figura que eu estava falando. Essa figura aqui não é um quadrado. Essa figura aqui não é um retângulo. Essa figura aqui não é um triângulo. Mas, mas, como tá aí na figurazinha, essa figura maior, que eu tô clicando aqui em cima, que representa a planta da casa, a planta do imóvel, de acordo com os cômodos da casa, né? Ela foi dividida em figuras que a gente consegue calcular a área. Como assim, professor? Por exemplo, o quarto 1 é um retângulo. A gente sabe calcular a área de retângulo. E como é que a gente calcula a área de retângulo? Eu coloquei na tela aqui pra você, ó. A área do retângulo é o comprimento da sua base vezes o comprimento da sua altura. Se você acompanhou a aula de cálculo de área de retângulos, você, com certeza, deve ter se lembrado disso. Quer ver só? Olha só o quarto número 2. É um quadrado. Por que que é quadrado, né? Por que que eu sei que é um quadrado? Por que, olha só? Essa parede aqui, né? Vamos pensar assim, já que a gente tá pensando na casa. Essa parede aqui tem 4 metros. Essa parede aqui também tem 4 metros. Então, essa aqui de baixo vai ter 4 metros. E essa daqui, da lateral esquerda, vai ter também aqui 4 metros. Então, a gente sabe que no quadrado, esses 4 lados são iguais. Então, área de quadrado, a gente também já viu que a forma de calcular é a mesma forma do cálculo de área de retângulos. Então, o quarto 1 e o quarto 2, a gente sabe calcular essas áreas sim, que são áreas de retângulo. Da mesma forma, o banheiro. O banheiro é um retângulo, tá? O que é que eu tô tentando te fazer entender? Que se a gente calcular a área da sala, a área da cozinha, a área do banheiro, a área do quarto 1, a área do quarto 2, e juntar todas essas áreas, a gente vai ter a área da planta do imóvel. Essa área vai ser a área dessa figura aqui, tá? Basicamente assim, ó. Essa figura aqui, que é a planta do imóvel, ela foi recortada, vamos pensar assim, em figuras que a gente consegue calcular a área. E quando a gente calcula as áreas dessa figura e junta todas elas, a gente tem a área da figura maior. Certo? Será que até aqui você conseguiu entender? Bom, quando a gente olha pra lá, as únicas que a gente também ainda não consegue calcular a área é a área da sala e a área da cozinha. Por quê? Porque essa figura da sala não é quadrado, não é retângulo, não é triângulo. Essa figura da cozinha não é quadrado, não é retângulo e não é triângulo. E se não essas figuras, professor, como é que a gente vai calcular a área? Bom, segura aí um pouquinho que a gente vai primeiro calcular as áreas do que a gente conhece, que são a dos retângulos, tá? E no caso o quadrado ali também, que representa o quarto 2. Mas eu quero que você entenda nesse momento o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a figura, aliás, a gente vai calcular a área de cada figura dessa que representa um canto da casa. Encontrando todas essas áreas, a gente junta elas e juntando elas a gente tem a área da planta do imóvel, essa área, a área real. Por que que área real? Porque essas medidas medidas estão em metros. São as medidas reais dessa suposta casa, né? Que eu tô trazendo aqui pra você na planta, tá? Claro que é uma situação hipotética, mas vai te ajudar a entender a como isso pode funcionar no mundo real. Belezinha? Massa? Então vem aqui comigo, olha só, arrastando a tela. Vamos à nossa solução aqui, tá? Então a gente pode calcular, como tá ali escrito na tela, como eu já disse, a área de cada cômodo da casa e depois fazer uma soma entre elas. Essa soma vai ser a área total, a área da casa toda. Beleza? Então vem, vamos lá, me acompanha. Então a gente vai começar calculando a área desse quarto 1. Esse quarto 1 é um retângulo, um retângulo de base 4 metros ou comprimento 4 metros, essa parede aqui, né? Pensando na casa. E altura ou largura 3 metros, tá? Então como é que a gente calcula a área de retângulo? É essa medida aqui, que é a medida da base, vezes essa medida aqui, que é a medida da largura ou altura. Então aqui a gente vai colocar, ó, a área do quadrado, né? Aliás, a área do quarto 1. Por isso que tem esse AQ1, a área do quarto 1, que é a área dessa figura aqui, que representa o quarto 1. Então vamos lá, o comprimento 4 metros, certo? 4 metros, multiplicado pela largura, né? 3 metros, ok? Deixa eu só colocar aqui para você ver o que é que eu tô escrevendo. Quando a gente multiplicar 4 vezes 3, né? A gente sabe, a gente vai fazer aí um cálculozinho mental, tá? Ou você pode rascunhar aí a sua forma de fazer essa multiplicaçãozinha naquele papelzinho que eu pedi para você usar, certo? E a gente vai ver que vai dar 12, mas lembre-se que esse 4 aqui é 4 metros e esse 3 aqui são 3 metros, né? E a gente sabe que multiplicando metro por metro, a gente já viu isso em outras aulas, a gente tem metro quadrado, que é metro quadrado, que é a unidade diária, né? A gente viu esses comentários em outra oportunidade, tá? Então ficou aqui meio bagunçadinho, não tem problema, a gente arruma, coloca aqui embaixo. Olha só, então a área do quarto 1 é 12 metros quadrados. Beleza? Conseguiu acompanhar o cálculo da área desse quarto, dessa figura que representa o quarto? Então vem comigo para a gente agora, desculpa, calcular a área do quarto 2, a área da figura que representa o quarto 2, tá bom? Então se embora isso é um quadrado, porque a gente sabe que é quadrado, quatro metros aqui, quatro metros aqui, esse de cima vai ter o mesmo tamanho, mesma medida do de baixo, né? Vai ser 4 e esse aqui, dessa lateral, vai ter a mesma medida que esse 4. Então todos os lados aí estão medindo 4, é um quadrado, mas quadrado é retângulo, tá? A gente viu também isso aí em outras aulas. Quadrado é retângulo, a forma de calcular a área vai ser a mesma. Você vai pegar a altura, né? Ou comprimento, você escolhe, que são 4 metros, e vai multiplicar pela largura, né? Que também é 4 metros. Então fazendo aí agora, rascunhando aquela continha, 4 vezes 4, né? Faz aí esse seu cálculozinho, para quem é fera na tabuada já sabe a resposta, né? 4 vezes 4, 16, e a gente acabou de ver que metro vezes metro é metro elevado a 2, metro quadrado. Então achamos a área desse quarto 2, ó, o A, Q2, área do quarto 2. Belezinha? Pronto, acompanha comigo a área do banheiro, a B, a área do banheiro, né? Esse banheiro é um retângulo. A gente já está acostumado a calcular a área de retângulos, como a gente acabou de calcular agora. Então, o comprimento, 4 metros, multiplicado por a altura, né? Ou largura, essa paredezinha aqui do banheiro, pensando na casa, né? 1 metro, olha só. 1 metro, que bacana. Fazendo 4 vezes 1, 4, como a gente já sabe, qualquer número multiplicado por 1, o resultado é o outro número, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, certo? E metro vezes metro, a gente já viu isso, estamos vendo aqui, agora, o tempo inteiro. Metro quadrado, opa, metro quadrado, agora sim. Ótimo, o que a gente faz? Vamos gravar isso aqui. Tá gravado, porque o que nos falta agora, né? É encontrar as áreas da cozinha e sala, né? Vem comigo, porque, apesar de a gente não conhecer uma forma específica de calcular as áreas dessas figuras que vão aparecer agora, é possível calcular, sim, as áreas dessas figuras. Olha só, tá aqui na tela. Veja que as figuras que representam a sala e a cozinha não são retângulos, e nem triângulo, e nem quadrado, né? O que é que eu tô querendo dizer? Não tem um jeito pronto, né? De calcular rápido, direto, as áreas dessas figuras. Mas existe aqui uma saída, existe uma válvula de escape. E qual é a válvula de escape? É a que a gente tá calculando, né? É a que a gente encontrou para encontrar a área da figura toda, que representa a planta da casa, que representa a casa. É fazer cortes nessa figura, nessas duas figuras, no caso, de forma que quando a gente fazer cortes nessas figuras, a gente encontre retângulos, ou quadrados, ou até mesmo triângulos. Porque se a gente faz esses recortes, e nesses recortes aparecem as figuras que a gente conhece, a gente sabe calcular as áreas. Então, olha só o que é que eu vou fazer aqui. Você vai entender isso de uma forma melhor, tá bom? Eu vou aqui na cozinha. Então, eu vou fazer um recorte nessa cozinha. Vou colocar aqui uma malha, para ficar mais fácil de fazer e ficar bonitinho. Então, eu vou fazer aqui, olha só, um recorte aqui na cozinha. Qual recorte? Eu vou cortar a cozinha aqui, ó. Essa figura da cozinha, eu vou cortar aqui. Vou só tirar algumas coisinhas aqui que não nos interessam. Prontinho. E quando eu faço esse recorte na cozinha, acontece uma coisa bacana. Qual é a coisa bacana? Essa cozinha fica dividida em dois retângulos. Acompanhe comigo. Olha só, dois retângulos. A gente vai ter esse retângulo aqui, que eu estou contornando. A gente vai ter esse retângulo. E a gente tem esse outro retângulozinho aqui, ó. Então, se a gente calcula a área desse retângulozinho contornado, calcula a área do outro retângulo que está logo em cima dele, essa parte aqui que eu estou passando o mouse, junta essas duas áreas, juntando, fazendo uma soma dessas duas áreas, a gente vai ter a área dessa figura todinha que representa a cozinha. Bacana? Então, vem comigo para a gente fazer o cálculo dessas áreas agora. Então, vamos olhar só para esse retângulozinho aqui. Nesse retângulozinho, a gente tem um comprimento de 5 metros e a gente tem a altura aqui, ó. Essa altura aqui, ó. É uma paredezinha de 1 metro. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Calcular a área, né? Multiplicando 5 metros de comprimento vezes 1 metro de altura ou largura. Certo? Então, a gente já pode até fazer isso direto. Que tal? A gente já sabe que tem que multiplicar um pelo outro. Então, a gente faz 5 vezes 1, que dá 5. E metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, ali na área da cozinha, eu já vou escrever 5 metros ao quadrado. Ó, AC. Área da cozinha. Vamos colocar aqui. 5 metros quadrados. Esses 5 metros quadrados, a gente vai juntar com essa outra figura aqui, ó. Com a área dessa outra figura aqui, ó. Olha só. Que é muito simples de achar a área dessa figura, né? Porque o comprimento é 4. A altura ou largura não é 3. Ih, eu quase achei que era 3, hein? Mas não é 3. E por que que não é 3? Porque 3 é toda a parede. E agora, a gente não precisa de toda a parede. A gente só precisa desse pedaço da parede. Então, quanto mede esse pedaço da parede? Acompanhe comigo, ó. Esse pedaço da parede é esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é 1 metro. Olha só, 1 metro. 1 metro para o 3 da parede toda. Faltam quantos metros? Faltam 2 metros, né? Esse pedacinho tem 1 metro. Para completar os 3 da parede toda, esse pedaço aqui vai ter 2 metros. Então, a área daquela figura ali vai ser calculada assim, ó. 2 metros, né? Esse pedacinho aqui vai ser 2 metros vezes 4 metros, que é o comprimento. Ou 4 metros vezes 2, tá bom? E aí, agora, você já está fazendo esse cálculo. 4 vezes 2, 8, né? 8, então a gente já vai colocar aqui um 8. E o metro vezes metro, a gente já sabe que é metro quadrado. E aí, a gente já tem ali, ó. A gente vai encontrar agora a área da cozinha. 5 metros quadrados mais 8 metros quadrados. Ou 5 mais 3. Fazendo aí, ó. 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, né? 8 mais 5, 13 metros quadrados. Show de bola. Show de bola. Achamos a área da cozinha. Tá aí, vamos gravar. Pra gente continuar com isso aí na tela. Agora, nossa tarefa é, né? Encontrar a área da sala, ó. A sala, a figura toda da sala, não é uma figura que a gente sabe calcular a área. Então, vamos decompor. Olha só a palavra bonitinha. Significa fazer recortes, né? Fazendo esses recortes e achando figuras que a gente conhece. Tem várias formas. Eu vou mostrar pra vocês. A gente pode fazer aqui. Divide nesses dois retângulos. É uma forma. Ou, ou, uma outra forma. E a gente dividir assim, ó. Tem dois retângulos também dentro da sala. A gente calcula a área dos dois retângulos. Junta e vira a área da figura toda. Beleza? Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Olha só. Só um minutinho que desapareceu uma coisinha na tela. A gente coloca rapidinho. Tá aí. Grava pra não perder. Eu vou fazer dessa forma. Olha só. Eu vou colocar uma malha aqui. E fazer aqui um cortezinho na sala. Esse corte eu vou fazer aqui, ó. E aí, vou tirar algumas coisas ali que não me interessam. Prontinho. Agora vem comigo. Porque, depois disso, né? A gente já vai encontrar a área da casa toda, né? Bom, esse um aqui eu vou puxar pro lado de cá. Só pra gente conseguir ver esse retângulozinho aqui, ó. De baixo. Certo? Então, vamos calcular a área desse retângulo maior aqui por cima, ó. A área desse retângulo maior. O comprimento dele é 4. E essa altura aqui, ó. É do mesmo tamanho que essa. E a gente viu na estante, né? Nesse instante. A gente viu há pouco tempo que a altura disso aqui é 2. Então, né? A área desse retângulo contornado aqui é 4 de comprimento vezes 2 de altura ou largura, né? 4 vezes 2 dá 8 metros vezes metro, metro quadrado. Então, aqui na área da sala, a gente já vai colocar 8 metros quadrados. Isso aí. Vamos lá. Olha só. Esses 8 metros quadrados a gente vai juntar, vai somar com a área desse daqui, ó. Desse outro retângulo aqui. Tá? Prontinho. Beleza. 3 metros é o comprimento. E a largura, né? Desse retângulo e a largura. A largura é o seguinte. Toda essa parede aqui é 4. Toda essa parede aqui é 4. Aqui, nesse espaçozinho, é 2. Por que a gente sabe que aqui é 2? Porque a de cá, do outro lado, a gente viu que é 2 também. Então, se aqui é 2, tá faltando o quanto pra dar os 4 metros da parede toda? Aqui, então, pra 4, só se for 2. Então, nesse retângulo, vai ser 3 metros de comprimento, vezes 2 de altura ou largura, né? Faz a continha aí, tabuadazinha. 3 vezes 2. Quanto é que dá isso? Bom, você tá rascunhando aí. Você tá fazendo seu cálculozinho. Eu tô apagando, pra não dar confusão ali na figura e você conseguir enxergar ela direitinho. 3 vezes 2. A gente sabe que isso vai dar uns 6 metros quadrados. Prontinho. Agora a gente já tá quase terminando. Quase mesmo, né? De encontrar a área da casa toda. Bom, vamos primeiro somar ali, ó. 8 mais 6, fazendo essa continha, né? Pode usar os dedos aí de sua mão. 14, no caso, 14 metros quadrados. Que bacana, que bacana. Pronto. Então, a gente tem agora as áreas de cada lugar da casa. A gente tem as áreas dos quartos, a área do banheiro, a área da sala e da cozinha. Pra dar a área da casa toda, junta tudo isso que a gente encontrou. Vai dar a casa toda. Certo? Então, vamos terminar aqui, ó. Vamos concluir aqui, né? O nosso pensamento. Então, concluindo, fazendo a soma de todas as áreas encontradas para encontrar a área total do imóvel. Então, esse AT é a área total. Então, vamos pegar aqui os valores, ó. 12 do quarto 1, mais 16 do quarto 2, mais 4 do banheiro. Então, 12 mais 16, mais 4. Vamos escrever isso? 12 mais 16, mais 4, né? Lembre-se que nas unidades de área, né? Metro quadrado. Então, já vou copiar isso aqui e já coloco aqui nos outros. Olha só. Mas, tá faltando, né? A área que a gente encontrou da cozinha e da sala. Vamos arrastar a tela. Ó, área da cozinha AC 13, área da sala 14. Então, vamos colocar aqui, né? Mais 13, mais 14. Então, mais 13, mais 14. Vou colocar lá no final. Pronto. É isso aí. E isso vai dar igual a quanto? Agora, você vai fazer a sua continha, né? No caderno. Tem algum errinho aqui? Eu vou encontrar agora. 13. 13. A outra deu 14. Faltou aqui, ó. 14. Certo? Deixa eu ver se é 14 mesmo. 14 tá aqui, bonitinho. Então, vamos lá. Fazendo essa soma, você aí, você pode até usar uma calculadora, certo? Pra encontrar esse resultado, que será o resultado da área total da casa, tá? Belezinha? Te dando um tempo pra que você faça isso. Então, eu já vou fazendo aqui mentalmente, tá? Eu vou fazer assim. 16 mais 4, 20. 20 mais 12, 32. 32 mais 13, 45. 45 mais 14, 59 metros quadrados. É o resultado da área total, total da casa. 59 metros quadrados. Certo? É a área real da planta desse imóvel. É a área real construída dessa casa. Beleza? Bom, então, o que é que eu quis trazer pra você aqui nessa aula? Se você tem uma figura que você não sabe calcular a área dela, você pode decompor ela, você pode fazer recortes nela em figuras que você sabe calcular a área, retângulo, quadrado e triângulo. Calcula essas áreas individuais. Calcula essas áreas individuais, faz uma soma e acha a área da figura inteira. Bacana, não é? Então, vamos tirar essa tela, vamos voltar pra nossa tela inicial e finalizar a nossa aula que eu curti bastante de estar com você aqui e agora. Tá bom? E o que é que foi importante pra nós aqui nessa aula? Bom, primeiro reconhecer a aplicação do cálculo de área de figuras planas em situações do mundo real e a gente viu isso a partir de uma planta, de um imóvel, né? De uma casa. Pois é. E também aplicar o cálculo de área de figuras quando elas são decompostas em retângulos, né? Mas pode ser retângulos, quadrados, triângulos, né? Esse foi o conteúdo dessa nossa aula, tá bom? Mas assim, como eu sempre digo a você, a gente pode aprender depois que essa aula se encerrar, tá? O que é que você pode fazer? Buscar, perceber em situações do mundo real, onde você consiga, né, enxergar que é possível determinar a área de espaços aonde você vai precisar decompor esses espaços em retângulos ou triângulos pra que esse conteúdo que a gente estudou possa fazer um pouco mais de sentido, tá bom? Então é isso aí. A gente fica por aqui. Desde já até a próxima. E não esquece, matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu. Tchau. Tchau.